Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, Wender Silva. Hoje eu quero ler uma palavra para você que não vai na igreja. Para você que diz assim, eu não preciso ir na igreja. Eu não preciso ir num templo para adorar a Deus. Deus está em todos os lugares, óbvio. Deus está em todos os lugares. Vamos ler aqui, vamos conferir na leitura, na Bíblia, que é muito melhor. Em Deuteronômio, no capítulo 12, e no versículo 10. Acompanhe essa leitura. Mas passareis o Jordão, e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará repouso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguro. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para lhe fazer habitar o seu nome. Ali traareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e toda a escolha dos vossos votos que votardes ao Senhor. Então Deus, ele havia dito para o povo, vocês vão atravessar o Jordão, vocês vão fazer suas moradas, vão fazer os lugares para vocês viverem, e vão estar tudo tranquilo. Mas escolher o Senhor um lugar para fazer habitar o seu nome, ou seja, templo, igreja. Aí muita gente diz, não, o templo somos nós, é óbvio, isso aí, todo mundo está careca de saber que o templo somos nós. Mas Deus escolheu locais para que o nome dele estivesse ali, aonde as pessoas poderiam reunir e levar suas ofertas, os seus dízimos, as suas ofertas alçadas e os seus votos. Deus escolheu sempre um lugar geográfico, aonde as pessoas poderiam adorá-lo. Então, meu amigo, essa crença de o templo somos nós, não precisamos de ir na igreja, nós adoramos em casa mesmo, essa crença é mentirosa, essa crença não existe. Portanto, Deus mostrou o tabernáculo para Moisés, e Moisés construiu um tabernáculo, aonde o povo tinha que ir adorar a Deus ali dentro daquele tabernáculo. E depois veio Salomão e construiu o templo, e daí para cá os templos de pedra, os templos de madeira sempre existiram, e Deus nunca foi contra esses templos. Porque Deus sempre estabeleceu um local geográfico, aonde as pessoas poderiam sair das suas residências, e adorá-lo, e ir até esse local para ouvir falar da palavra dele, para ouvir os louvores vindo direto do trono dele. Então, meu amigo, você deve sim ir a uma igreja para adorar a Deus, porque na sua casa não tem como você ofertar a Deus, na sua casa não tem como você dizimar a Deus, na sua casa não tem como você participar da ceia do corpo e do sangue de Cristo, ou compõe com suave é que os irmãos vivam em união. Dentro da sua casa você não consegue estabelecer união com os outros irmãos da fé, dentro da sua casa você não consegue estabelecer vínculos com ninguém. Para você viver em união com os outros irmãos, você precisa estar vivendo dentro do mesmo ambiente que eles, e para viver dentro do mesmo ambiente você precisa ter um local para você congregar, para você ter um convívio com os seus outros irmãos, para você adquirir conhecimento e experiências espirituais com esses irmãos. Então, meu querido, fica derrubado aqui a sua crença de que servir a Deus dentro de casa é a melhor opção. Não é, meu amigo, você precisa escolher um templo para Deus falar contigo, porque dentro da sua casa você vai achar que Deus vai falar com você da forma em que você quer que Deus fala. O apóstolo Paulo disse, se nós nos julgássemos, nós não seríamos julgados. Dentro da sua casa, meu amigo, você pode cometer algum tipo de pecado e você achar que está fazendo bem. Você pode estar cometendo alguns erros e você achar que está perfeito, porque nós mesmos não conseguimos nos julgar. Nós mesmos não conseguimos ver os nossos erros. Quem vê os nossos erros são os juízes. Quem vê os nossos erros são as nossas lideranças que vão chegar até você e poder mostrar a você um ponto errado na sua vida. Porque se nós nos julgássemos, nós mesmos não nos condenaríamos. É por isso que você precisa compactuar, fazer parte de uma igreja, de uma congregação, de uma religião. Você precisa participar de algum tipo de convívio em grupo para você ser analisado por outras pessoas, se o caminho que você está seguindo é um caminho bom, se as atitudes que você pratica se são coerentes com a Bíblia Sagrada ou não. Porque nós mesmos não conseguimos enxergar os erros que estão em nós. É por isso que Jesus diz, tire o cisquinho que está no teu olho para depois ver, tire a trave que está no teu olho para depois você ver o cisco que está no olho do teu irmão. E para nós vermos a trave que está nos nossos olhos, nós precisamos ter quem nos mostra isso. Para nós sabermos que estamos com problemas de vista, nós vamos ao alcoolista, ou seja, ao alfitalmo. Então, para nós vermos alguma coisa também errada em nós, nós precisamos ter um líder espiritual. Nós precisamos ter um alfitalmo espiritual que nos faça ver os nossos erros. Então, meu amigo, saia do teu recinto, saia da tua comodidade, saia da tua zona de conforto e procure uma igreja para você congregar, procure uma casa de Deus para você levar as suas ofertas, para você levar o seu dízimo e para você participar do corpo e do sangue de Cristo. Porque Jesus Cristo disse, aquele que não participa do meu corpo e do meu sangue não tem parte comigo. Então, amigo, servir a Jesus só dentro de casa não é o melhor caminho e não é a solução para a sua salvação. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.